2013, um mundo nas ruas, intenso, incompreensível e fragmentado. Foi quando caímos na estrada, tentando entender as grandes transformações da indústria da comunicação. Quais os reflexos dessas mudanças no comportamento de quem produz e distribui informação? O que muda na cabeça de quem consome notícia e opinião? Que destinos terão novas e velhas formas de comunicar? Durante dez meses, ouvimos e registramos as opiniões de comunicadores, geeks, futuristas, filósofos, pesquisadores, jornalistas, universitários e historiadores. Mais de 300 horas de entrevistas no Brasil e nos Estados Unidos. No resultado, aqui está, um registro histórico, sem censura, plural, colaborativo, beta, totalmente free e compartilhado na rede. Aliás, como deve ser. O grupo RBS apresenta The Communication Revolution, um estudo que não traz verdades absolutas. Propõe 11 premissas que servirão de base para que você chegue às suas próprias conclusões. Sobre esse mundo que aí está e se reinventa a todo instante. Você está numa vitrine 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que o separa da sua audiência é uma linha cada vez mais tênue e transparente. Posicione-se clara e autenticamente. Seus interlocutores estão cada vez mais preparados para identificar erros. Se errar. Admita. Seja verdadeiro. Autenticidade e coragem. Encanto. Informação e tecnologia são commodities. A sua audiência precisa de curadores criteriosos e confiáveis. Candidate-se. Antecipe-se. Descubra o que o seu público quer, precisa e ainda não sabe. Informe. Forme. E surpreenda. A cultura da participação rejeita fortalezas. Ajude a desconstruir essa arquitetura pré-industrial. Construa aberturas. Participe. Compartilhe. Aproxime-se. Humanize-se. Investigue as múltiplas oportunidades. O mundo é multidimensional. Dualismo e bipolarizações são assombrações. Pense conceitos abertos, flexíveis, múltiplos. Ajude a construir uma cultura do diálogo e da criação coletiva em diferentes plataformas. Rejeite verdades absolutas. A verdade é multifacetada. O mundo é o que pensamos. E o mundo é mobile. Agora, ele está em nuvem, acessível e sem fronteiras. Amanhã, poderá estar em outro lugar inimaginável. Mobile é convívio, conveniência. Subverta antigas concepções de tempo e espaço. Ser beta pressupõe questionamento, autocrítica e abertura para mudança. Não case com as suas ideias. Certeza são collectibles do passado. Seja permeável, insatisfeito, incansável. O definitivo é provisório. Só o estado beta é permanente. Abandone interpretações reducionistas sobre o passado. Quando analisar os dados do presente, evite as fronteiras construídas pelo senso comum. A vida produz erros e acertos. Aprenda com ambos. Vai em frente. Inovação é coragem. Experimentação, aprendizado e risco. E o lucro é a remuneração do risco. Eleve o pensamento, dando aos seus propósitos significados mais profundos. Business também existem para servir e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Transparência, responsabilidade e gratidão são moedas fortes. O lucro não perdeu a importância. Apenas não é mais a única razão de ser das empresas. A era digital fragmentou o mercado de trabalho. Baby Boomers, geração X, Y ou Z, ligados a corporações ou a home offices. Precisam obrigatoriamente construir alianças e aprender a operar em rede. Entenda que hoje o valor está no comprometimento coletivo, na colaboração e na qualidade do que você e seus aliados entregam. Entenda que hoje o valor está no comprometimento coletivo, A sabedoria resulta desse olhar atento, abrangente e decifrador. A observação é a torre mágica da intuição. Que revela, antecipa, prediz e busca as respostas onde elas geralmente estão. No espaço invisível que conecta um acontecimento ao outro. Utilidade é um valor subjetivo, diretamente relacionado a um grau de satisfação. Portanto, utilidade é percepção. Ela não está no que você realiza, mas no modo como o que você realiza é percebido. Descubre The Communication Revolution, conhecimento capaz de melhorar a vida das pessoas. Descubre The Communication Revolution, conhecimento capaz de melhorar a vida das pessoas. Descubre The Communication Revolution, conhecimento capaz de melhorar a vida das pessoas. Não tem descubre The Federación global, conhecimento capaz de melhorar a vida das pessoas.